Bem, amigos do canal GB, o assunto não poderia ser outro nesse momento, a confirmação da contratação do Tite para ser o novo técnico do Flamengo. Vem com a comissão técnica, vem com toda a estrutura e assina um contrato até o final do próximo ano. Acho que o Flamengo acertou e acho que o Tite também acertou em fazer o retorno dele ao futebol agora no Flamengo. Ele tinha prometido à família que não trabalharia até o final desse ano, ele chegou a negociar, pensava em ir para fora do Brasil, mas eu acho que é um momento muito bom para que ele possa vir trabalhar e fazer, reestruturar esse, quando eu digo reestruturar, não é nem trocar jogadores não, é pegar o ótimo elenco que o Flamengo tem e conseguir fazer um belíssimo trabalho. As pessoas podem dizer, mas você não criticou o Tite na última Copa do Mundo, acho que ele não foi bem no último jogo, acho que ele não foi bem no último jogo, na escalação, a base da Croácia com os quatro jogadores de meio campo, ele ficava com a bola, o Casimiro meio perdido por ali, praticamente sozinho, mas fiz uma crítica maior a ele por ele ter deixado os jogadores no campo, me lembro quem foi consolar o Rodrigo, foi o Modric, beijando o Rodrigo e falando, ele foi vestiário, ele argumentou que também nas vitórias é assim, ele é realmente retraído, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, acho um ótimo técnico, comete erros, como eu cometo erros praticamente quase todos os dias, como vocês cometem erros, o ser humano comete erros, mas acho que foi uma escolha correta, depois de muitos erros da direção do Flamengo, muitos erros, não à toa, recentemente nos últimos anos o Flamengo já gastou mais de 42 milhões em indenizações de técnicos, o Sampaoli é o destelho o primeiro dia que ele chegou, não é a pessoa, é um perdedor, arruma confusão, não vai até o final do contrato, vão ter que pagar para ele sair, em 39 jogos, carregou 39 times diferentes, aconteceu na carreira inteira dele sempre assim, o Tite não, o Tite é sóbrio, o Tite é correto, o Tite é absolutamente honesto e tem capacidade, a carreira dele mostra, o trabalho dele no Corinthians foi muito bom, os seis anos que ele ficou, praticamente seis anos na seleção brasileira, então vejo com muito bons olhos o retorno do Tite ao futebol, sendo agora no Flamengo, acho, volto a dizer, finalmente, depois de muitos erros, porque Rogério Ceni devia ter ficado, o Renato devia ter ficado, inventaram treinadores por aí, essa necessidade de ser estrangeira, o passaporte não dá competência a ninguém, então, que Tite seja bem-vindo ao Flamengo, que possa fazer um grande trabalho, tem lá um ótimo elenco, os jogadores vão se sentir bem, eu tenho certeza e boa sorte, Tite, boa sorte pro Flamengo, boa sorte pros torcedores do Flamengo e que tudo possa correr bem.